Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês vários vestidos lindos da loja Lovito. Lembrando pra vocês que se gostou de alguma peça que eu mostrei aqui na descrição do vídeo, vai estar o link, tá bom? Pra vocês irem lá comprar e tem cupom de desconto especial pra vocês também. No final do vídeo eu vou ensinar pra vocês como é que aplica o cupom. Então se você gosta do tipo de vídeo, já deixa aquele like e vem comigo! Todos os vestidos que eu mostrei aqui, gente, eu peguei tamanho G, alguns eu peguei tamanho plus size, porque eu estou gestante, né, bonitas? Então a barriga agora tá com uma saliência. Esse daqui, que eu já até usei ele, ele é muito lindo, eu tenho um modelinho que é laranja e aí eu achei tão bonito que aí eu escolhi o verde. Olha só como ele é lindo! Na frente ele é assim, ó, com golinha V, tá vendo? Aí tem a manga fofinha com elástico na ponta, ó. Aí tem esse elástico aqui na cintura também que fica bem bonito. E a barra dele é muito linda, gente. Olha só que lindeza a barra dele, ó. E ele é um vestido longo, tá? Ele fica muito lindo no corpo. Como eu falei pra vocês, eu tenho um laranja que eu amo, é muito lindo. E aí tem na cor laranja e tem na cor verde. Aí eu escolhi o verde agora. Na frente ele é reto, tá? Aí o elástico na cintura que eu falei é aqui na parte de trás, tá bom? Bonitas, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica no corpo. Então roda aí! Olha só como esse ficou lindo! Eu amei! Como eu falei pra vocês, né, já até usei já. Ó, aqui ele é bem lindinho, tá vendo? A manguinha aqui também, ó, coisa mais linda. Ó, realçou bem a barriga. Por mais que ele seja um vestido longo, né, bonitas? Ó, realçou aqui a barriga. A barra dele também é muito bonita, gente, ó. Ó, lindo! O que vocês acharam? Ó, na parte de trás ele ficou assim. Gostei, gente! Gostou, Mel? Gostou, Mel? Tá bonita, né? Gostou, Tuca? Tá lindo! O próximo é esse daqui. Olha que gracinha! Bem verão, né, bonitas? Eu acho que esse daqui é o plus size, tá? É, eu vou experimentar junto com vocês, né, gente? Porque, tipo, minha barriga tá grande, né? Mas aqui eu não engordei muito na parte dos seios. Então talvez eu precisar de algum ajuste, mas vamos ver, né? Então ele é assim, ó. Eu gosto muito de vestido com esse estilo de mangas, tá vendo? Aí aqui ele tem um elástico. Aqui no peito é todo de elástico. Não, no peito não, nas costas aqui, ó. Tem um elástico, tá vendo? Aqui no peito ele é um pouquinho mais soltinho. Dá pra dar um lacinho aqui, tá? E ele é um vestidinho mais soltinho. Ó, mais verãozinho. Ele é muito lindo, a estampa é muito linda também. E o tecido bem confortável. Olha, esse ficou uma gracinha. Confesso pra vocês que eu pensei que aqui ia ficar bem folgado. Mas não ficou. Precisa só um pouquinho de ajuste aqui na manga. Ó, tá vendo? Mas ele é muito lindo. Olha, que lindeza. O comprimento dele também ficou muito bom. Pensei que ia ficar mais curto por causa da barriga, mas não, gente. Ó. Nossa, que lindo, ó. Dá até pra chegar uma foto pra aguardar de lembrança, né? E eu amei, gente. Uma graça, ó. E a cor também é muito bonita. O próximo é esse pretinho aqui também. Ó, gente. Esse daqui é muito lindo também. Ó, deixa eu ver a frente e mostrar pra vocês. Pera aí, que é as costas. Na frente ele é assim, ó. Ó, aí aqui, manguinha também, com elástico. Ele não tem elástico na cintura, não tem elástico nas costas, tá? Aqui na frente, ó, ele tem um leve vezinho, assim. E o comprimento dele, gente, é assim, ó. E aqui na perna ele tem uma abertura, tá vendo? Ó. Então roda aí pra ver como que esse vestido ficou no corpo. Bonitas Realidade aqui, tá? Gente, o vestido é lindo, maravilhoso. Olha só, a estampa linda. O que aconteceu? Aqui ficou caindo, né, bonitas, ó. Então, tá bem folgado aqui, né? Aí, como deu uma salência aqui, né, com as na minha barriga, a fenda, bonitas, que era pra ficar aqui, ficou aqui. Então, por isso que eu tô segurando, tá, né? Porque eu não quero mostrar o que não deve aqui, entendeu? Mas dá pra costurar, se fosse o caso, né? Ó, mas se fizer algum ajuste, gente, ó, um ajuste que dá pra fazer. Meu vai costureira. Ó, dá pra dar uma pinça aqui, né? Ó, um ajuste aqui. E aqui dá pra costurar mais e deixar bem pouquinho aberto ou nada aberto, entendeu? Mas fora isso, gente, o vestido é lindo, maravilhoso. Olha só que estampa linda. Ó, e ia ficar muito bonito no meu corpo, né? Ó. Mas é a realidade, né, que eu mostro aqui pra vocês. Vocês gostam, né? Ó, tá vendo, gente, como ficou folgado aqui atrás? E pras bonitas que gostam, né, daquelas fendas, né, que faz a pôr assim, ó. Aí mostra a coxa toda e tá perfeito, né? É que eu não uso. Esse aqui, gente, é uma gracinha. Deixa eu abutuar, peraí. Eu dei pra ralinha do orégano, entendeu? Ela já usou. Aí eu vou mostrar pra vocês no meu corpo, mas é da minha mãe. Aí chegou, aí ela falou, ai, que lindo. Falei, mãe, tem que gravar o vídeo ainda. Falei, não, mas não tem problema não, depois eu gravo, pode usar. Ela tava no chá da tarde com ele, vocês viram? Aí eu dei pra ela. E é bom assim, bonitas, que depois que passar a minha gravidez, esses vestidos são tudo G, né? Vai ficar tudo pra minha mãe. Porque minha mãe tem bem mais corpo que eu, né? Tem mais bundão, mais colchão. Aí vai ficar tudo certinho na minha. Ela experimentou todos, bonita. Ela falou, ai, que bom, você vai usar tudo na gravidez e depois vai ficar tudo pra mim. Fiz a festa. Ó, gente, ele é assim, olha que gracinha. Aí ele tem uns babadinho aqui, olha, que lindo. Ficou lindo a minha mãe. Aí aqui, ó, também a manguinha, bem verão. Tem uns botãozinhos aqui na frente, gente, ó. Um charme esses botãozinhos. Na minha mãe ficou bem acima, assim, do joelho. Ficou um comprimento muito bom. Eu acho que em mim vai ficar um pouco mais curtinho, porque eu tô com a barriga, né, gente? Mas vamos ver, vou experimentar também, tudo juntinho com vocês, tá? E quem quiser ver como ficou na minha mãe, eu vou deixar o link do vídeo aqui, que era o chá da tarde, que ela tava aqui em casa, tá? Ó, gente, ele é uma gracinha. Ó, muito lindinho. Tá vendo? Ó, atrás assim. Nossa, a minha mãe ficou igual uma mocinha. Gente, que lindo, amei. Ficou um pouquinho curto? Ficou, né? Tem uma saliência, né? Mas ele ficou muito bonito no corpo, nossa. Ó, e eu tava pensando que ia ficar tudo mais folgado aqui, gente. Até que não ficou muito folgado não aqui na parte do busto, né? Ó, que graça lindo, né, Tuca? Ó, ficou bem apertadinho aqui na barriga, viu, gente? Eu acho que com uns nove meses não serve mais não. Ó, e ele é tamanho G, mas tá bem apertadinho aqui na barriga. Ó, mas eu achei lindo, gente. E é claro, né, que quando a barriga baixar, né, quando o bebê nascer, aí ele desce, né, no comprimento. Mas ficou muito lindo, ó, aqui atrás também. Uma gracinha, ó. O próximo é esse daqui. Ele é lindo também, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é muito lindo, gente. É um vestido muito chique. Na modelo tava lindo, mas pessoalmente é mais lindo ainda. Aqui, ó, dá pra dar o lacinho, a manguinha, tá vendo? Ó, aí aqui ele é assim, ó. Ó, ele tem botões na frente. Minha mãe também já usou esse aqui, bonitas. Ela foi pro culto com ele. Na minha mãe ficou um pouco folgado, né? Ficou bem lato, pra falar a verdade. Mas ela colocou um cintinho e deu super certo. E em mim, vocês vão ver como é que vai ficar, né, bonitas? Porque como eu falei pra vocês, eu escolhi tamanho maiores, né, por causa da barriga, né? Porque lembra naquele último vídeo que eu gravei, alguns não fechava na barriga, né, gente? E agora minha barriga tá maior ainda. Então, ó, ele é assim, tá vendo? Ó, e atrás ele é assim. Ele é muito lindo esse vestido, ó. Muito chique. Bonitas, olha que lindo que ficou esse, ó. Você viu certinho. Tá vendo, ó, certinho, caiu como uma luva. Ó, queria ter a vida boa da paçoca, porque eu sou de boa do meio. Ó, gente, aqui eu acho lindo esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Da manga, ó. Que lindeza. Aqui ele deu uma pequena abertura, mas acho que deve ser por causa da barriga, né? Ó, aqui tem uma costura. Também também muito bom. Ó. Nossa, muito lindo. O que vocês acharam? Como é que aqui? Achei lindo esse. E dá pra ver um cintinho. Cintinho preto aqui, fica lindo também. Lindo, gente, ó. Ó, amei. O próximo é esse daqui, bonitas. Esse daqui, eu achei o tamanho dele bem grande. Confesso pra vocês que eu vou experimentar, vou ver como é que vai ficar. Eu escolhi o tamanho G, mas eu acho que ele já tinha uma forma grande, sabe, bonitas? Ó, eu acho que aqui na parte de cima, vai ficar bem folgado em mim. Ó, mas ele é assim. Tá vendo? Tem a manguinha aqui, ó. A cor é muito bonita também. Aqui, ó, vezinho, sabe? Vezinho não, transpassado. Ó. Aí, ele é comprido, é um vestido longo também. Ó, assim. E aqui, ele tem uma abertura assim, ó, sabe? Meio que transpassado. Ele vem com uma faixa, tá? Pra amarrar na cintura. Ó, vem com essa faixa aqui. Então, bora ver como ele vai ficar no corpo. Esse ficou lindo, olha só, que graça. Ó, certinho também, não vai precisar nada de ajuste. Ó, aqui na parte de trás, assim. Fica bem folgadinho, mas quando coloca a faixa, aí ele fica bem legal aqui. Eu só vou dar um pontinho aqui, ó. Tá vendo? Só aqui na parte de cima. Um pontinho mais aqui, só, porque ele é bem aberto. Fora isso, gente, muito lindo a manguinha aqui. Aqui. Olha que lindo aqui, com lacinho, né? Aí, aqui, olha, transpassado, tá vendo? Ó. Mas é um transpassado que não chega a abrir e mostrar, né, bonitas? Ele fica bem comportado, ó. Ai, gostei, gente. Olha, nossa, e bem gostosinho o tecido também, ó. Bem levezinho, ó. Não tá muito apertado na minha barriga, ó. Tá bem confortável aqui, Ana Clara, né? Esse daqui também é lindo, gente. Olha que gracinho, achei lindo a estampa dele. A cor também, esse azul, muito lindo. Olha, o tecido bem levinho, bem gostosinho pra usar agora no verão, né? Que eu sou bem calorenta. Ó, gente, a manguinha dele também, coisa mais linda aqui, ó. Uma manguinha frufru. Eu gosto de vestido com essas manguinhas frufru. Ó, bonitas. Aí, aqui, é assim, tá vendo? Ó, na frente. Ele tem um zíper atrás, ó. Talvez o comprimento vai ficar um pouquinho curto por causa da barriga, mas... Vamos lá ver como que vai ficar no corpo, bonitas. Gente, esse é muito lindo. Eu pensei que ia ficar mais folgado aqui na parte de cima, mas não ficou. Olha só, ficou bem certinho. Mas, em compensação, ele ficou um pouquinho curto, bonitas, ó. Por causa da barriga. Dá pra colocar uma lésia, alguma... Alguma coisinha aqui que fica bonitinho, né? Mas, olha, é muito lindo. O tecido é maravilhoso também. Olha aqui a frente, que bonito. Ó. E aí, ele é um vestido mais coladinho, então realçou mais a barriga, né? Ó. Nossa, ficou uma gracinha. Mas, dá pra dar um jeito, né, gente? Dá pra colocar uma barrinha aqui. Ó. Não precisa de ajuste, nada. Ó, bem certinho mesmo. Tá até um pouquinho apertadinho. E ele... Olha que ele é tamanho de E, hein? Ó, gente, gostei bastante dele. Esse aqui é muito lindo. Na modelo tava lindo, mas quando chegou é mais lindo ainda, gente. Olha que coisa mais linda. Ó, bonitas. Gente, tá tudo sem etiqueta, tá? Porque eu lavo tudo antes de experimentar, tá bom? Bonitas. Isso aqui tá sem etiqueta. Ó. Aí... Ele é muito bonito esse aqui, gente. Olha só. Aqui na frente. Ele é assim, tá vendo? Ó. Aí tem essa manga aqui, bem bonita, com elástico. Esse elástico aqui, ó, na cintura, fica lindo. Realça a cintura. E aqui, ele é assim, ó. Ele não é um vestido comprido, tá? Ele é um vestido mais... Assim, até o joelho, né, gente? Ó. Que bonito. E atrás, ele é assim, ó. Olha, gente, que bonito que ficou esse. Serviu certinho. Ó, a manguinha aqui, tá vendo? Ó. Aí aqui ficou a cintura de... Por mais que esteja grávida, né? Tem que acabar a reguinha aqui com a saliência. Ó, aqui ele é assim. O comprimento também ficou muito bom, ó. Gostei. Ó, gente, o tecido bem gostoso. Bem leve. Lindo, gente, ó. Amei. E muito confortável. E aí, bonitas? O que vocês acharam dos looks? Comenta aqui qual vestido você achou mais lindo. Eu amei todos. Minha mãe também amou todos. Ela disse que vai ficar muito feliz. Que depois vai ser tudo pra ela, né, bonitas? Pra renovar o guarda-roupa. Eu vou usar até o final da minha gestação, né, gente? Aí depois, é claro que minha barriga vai dar uma murchada, né? Com fé em Deus. E aí, eu sou bem magrinha, né, gente? E como eu falei pra vocês, as peças são G. E tudo size. Então, eu vou usar. E o legal é que minha mãe também vai usar depois, né? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que aplica o cupom de desconto. Então, bora lá ver. Vem aqui, ó, no aplicativo da Shopee. Na barra de pesquisa, você vai colocar, ó, Lovito Sassá. Olha, gente. Clica aqui, ó, no banner. E é só aproveitar os cupons, tá, gente, ó. Então, aproveita aí, ó. Tem cupom de 49%, 30%, ó. Eu acho muito bacana as roupas da Lovito. Tem de todos os estilos, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, comenta aqui, tá bom? O que vocês acharam do vídeo. Compartilha esse vídeo também com alguma amiga, tá bom? Que tá gestante e quer vestidinhos, gente, com preço bom, bonito, né? E barato. Compartilha com ela esse vídeo, tá bom? Lembrando pra vocês que a Lovito fica dentro do aplicativo da Shopee. Tá, gente? Então, um beijo. Fiquem com Deus e tchau!